Tchá 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 A mão e a minha trocam gozuras No calor eterno de ternura Oh amor, não me mataste o desejo Oh amor, como o teu primeiro beijo Oh amor, não me mataste o desejo Oh amor, como o teu primeiro beijo Oh amor, como o amor Oh amor, como o teu primeiro beijo Tchá 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 Tchá